Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Celiane, moro no interior de Minas e hoje vou apresentar pra vocês a nossa casa aqui no sítio. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like aqui pra gente, que esse joinha fica logo abaixo do vídeo e deixa um comentário bem legal aqui pra gente. Vem comigo conhecer a nossa casa! Pessoal, vou começar mostrando pra vocês a nossa porta da sala, aqui a gente tem uma varanda grande, aqui é onde fica o carro e aqui a gente colocou essa mesa com esses bancos fixos aqui, a gente senta, é onde almoça, é onde toma café e aqui a entrada da nossa casa. Uma coisa que vocês vão ver muito aqui é planta, olha isso, eu gosto muito pessoal. Entrando aqui pessoal, a nossa sala, com a cozinha, ó Aqui tem um balcão, essas pedras pessoal, é pedra de banca de sinuca, que o Daniel ganhou já tem muito tempo Aí a gente tem essa pedra, essa bancada, né? Ali também é dela, essa mesa, o meu fogão é dessa pedra, tá vendo? E aqui, olha a vista dessa janela, que maravilha! E ali também é dessa pedra. Então, a gente foi fazer mesa, sabe? Que tinha muitas. E aqui, pessoal, temos um quarto. Vou lá mostrar pra vocês. Aqui é o meu quarto e do Daniel. Grande. E aqui temos um banheiro no quarto, ó. Também muito grande esse banheiro. Muita coisa ainda precisa ser arrumada aqui, pessoal. Mas, devagarzinho, né? A gente vai arrumando. A vista dessa janela, ó, tem até roupa no chão, ó. É pra cá, ó, pro lado do lago. Ali tem um carrinho cheio de flor. Vamos lá ver o restante da casa? Saindo do nosso quarto, dá pra sala, né? E ali, nessa porta, é outro quarto. Que ele já foi um quarto só do Felipe. Agora é o quarto da bagunça. Tem caixa, tem uma cama com os colchão, tem roupa em cima, é roupa limpa, dobrada. E também virou academia do Felipe. O Felipe gosta muito. Ó, esses pesos dele. Temos esse quarto. E vamos lá. Tamo na cozinha aqui agora, ó. Aqui tem um corredorzinho. Esse corredor tá pra esse quarto, que agora é dos dois. O Ícaro não quis dormir sozinho, então a gente colocou uma cama aqui. Tem uma mesa ali, com os cadernos deles. Aqui tem uma televisão, um rack cheio de coisas. Vou mostrar pra vocês a vista dessa janela. Ó. Dá aqui pros nindigalinha. Ó, pra minhas flores. Olha isso. E vamos lá agora. Já tá acabando. Aqui é outro banheiro. Ó. Eu tenho flor até no banheiro, pessoal. Olha isso. E aqui, pessoal, eu tenho a lavanderia. Junto com a cozinha, né, do fogão à lenha. Aqui eu tenho uma mesa, que também é das pedras de sinuca. Na época, o Daniel ganhou bastante pedra. E aí, a gente foi fazendo mesa. E aqui, esse fogão, que tem, já tem mais de dois anos que eu tenho ele. O seguidor aqui do canal, e agora nossos amigos, né, a Ângela, o Vilmar e a Dona Olinda, vieram pra cá, aqui pra fazenda, ficaram aqui no motorhome, e fizeram. O Vilmar fez esse fogão pra mim. É muito bem feito. Me ajuda demais aqui na roça. Como vocês podem ver em outros vídeos, eu tô cozinhando aqui diariamente, né, fazendo doce. E mostrando aqui pra vocês. E hoje mesmo, teve uma pessoa aqui, veio pra ver ele. E achou bom demais da conta. Aqui, ó, esse forno, ele é feito de uma lata de leite antiga. E funciona, pessoal, perfeitamente. Então, o Vilmar é muito inteligente. Muito engenhoso. Ele fez esse fogão a lenha, ele fez a varanda lá na porta da sala. Nos ajudou demais aqui na roça. E aí, é onde eu tenho esse cantinho aqui, ó. Graças a ele. E aqui, pessoal, ó, a vista aqui, ó, é pra cá, ó. E agora, eu vou voltar lá na porta da sala pra mostrar pra vocês uma coisa. Vamos lá. A fazenda aqui, pessoal, era do sogro, tá? Dos pais do Daniel. Pra vocês que estão chegando agora, né, e querem entender um pouquinho, né? E agora, em agosto, vai fazer um ano que o meu sogro faleceu. Então, eles estão mexendo, né, com o inventário. E daqui um tempo, né, cada um vai ter o seu pedacinho. Mas, a minha casa aqui, essa casa nossa, a gente tem ela aqui já há muitos, mas há muitos anos. É, não é de hoje, sabe? Vocês podem, às vezes, ver alguns vídeos aí atrás. É, a gente já morou na cidade, a gente já morou em fazenda, né? Trabalhou pra outras pessoas. Mas, sempre voltou pra nossa casa. E aqui, ó, ali embaixo é o curral, tá? O curral do Daniel. Ainda tem muita coisa pra arrumar, né, que tá tudo caindo. Porque a gente tá recomeçando aqui de novo, tá? E lá embaixo, é a minha sogra. Ó, lá embaixo, tem um telhado aqui, tá vendo? Ó, esse telhadinho aqui, ó. É onde morava o sogro, a sogra. E hoje, pessoal, é onde mora a minha sogra. Então, fica bem pertinho da gente. Pessoal, mostrei a minha casa pra vocês. Mostrei um pouquinho, né, aonde cada janela dá. Mas quero fazer um tour pra vocês pelo meu quintal. É, mostrei também onde a minha sogra mora, que é bem pertinho. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo de hoje. É, deixo um abraço pra todos vocês. Deixe um comentário pra mim, bem legal, aqui abaixo. Compartilha meu vídeo com alguém. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!